Olá, primeira série do Ensino Médio. Eu e a Fabi estamos aqui para dar a deixa sobre a aula da semana que vem. E aí, Fabi? Olha, a gente agora tá assim, spoilers toda semana. Então, pra semana que vem, a gente vai ter aí a nossa segunda aula sobre habilidade, padrões e normas de distintas sociedades, na cultura, no poder, na cidadania e no trabalho. E ó, essa aula tá babadeira, babadeira. Tá babadeira porque eles vão lembrar, eles vão pensar sobre socialização e vamos fazer um arranjo lindo sobre tudo isso. Olha, tem até filosofia, a aula tá assim, só ousa de alegria. Então, venham com a gente semana que vem, estamos juntos. Exato, até nossa próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri